Está um lindo dia para construir um castelo de areia. Que borboleta linda! E ela é vermelha! Cuidado, Groove! Ah, Groove, você esmagou o castelo da Phoebe. E ele estava tão bonito! Phoebe, não fique chateada. Foi um acidente. Por que não fazemos um super castelo? Um mais bonito e muito maior. Pops, me ajuda com o projeto? Vejam, esse é o castelo que vamos construir. Não é legal? Mesmo que pareça enorme, é feito de três figuras muito simples. A base é um retângulo. Tem quatro lados. Dois menores e dois maiores. As torres são quadrados, com quatro lados de tamanho igual. E os telhados são triângulos, que só tem três lados. Groove, Phoebe, tem coragem de fazer esse castelo? Vamos lá! De acordo com o plano de Pops, a primeira coisa é construir um retângulo. Qual desses moldes é um retângulo? Crianças, podem ajudar a Phoebe e o Groove? Muito bem, crianças! Isso é um retângulo. Seu caminhão de bombeiros de brinquedo também tem a forma retangular. Segundo o Pops, agora precisamos de quadrados. Qual desses moldes é o quadrado? Crianças, podem ajudar? Muito bem, crianças! Esse é o quadrado. Os dados também são quadrados. Agora é mais fácil. Só tem um molde sobrando. Que tem a forma de um triângulo. Os triângulos são como um instrumento musical que se chama triângulo. É fácil de lembrar o nome dele, não é? Muito bem! Terminamos o super castelo. Groove, por favor, pare de tocar isso! Você vai fazer chover! Epa! 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 Logo vai começar a chover e destruir nosso castelo. Temos que fazer alguma coisa. Ah, já sei! Groove pode nos ajudar. Em que ele pode se transformar para salvar o castelo? Em um cofre de porquinho? Em uma placa de pari? Ou em um todo? Muito bem! Groove tem que se transformar no todo para salvar o castelo. Muito bem, Groove! Salvou o castelo e também a Phoebe e o Pops que não se molharam nadinha. Tchau, nuvencinhas! Mas agora eles estão ficando molhados. Prove! Crianças! Vamos continuar construindo castelos com figuras geométricas? Crianças, nos ajudem a unir cada brinquedo à sua forma. Qual é a forma deste caminhão? Um retângulo? Bom! E este dado? Um quadrado. Bom! E este triângulo? Este é fácil, né? O instrumento musical, também chamado triângulo. Não, Groove! De novo, não! Por favor! Ha, ha, ha! Está um lindo dia para brincar na praia. Olha, essa menina também quer jogar. Por que não passam a bola para ela? Quanto mais gente e mais divertido! E? Ela levou a bola! Não acredito! Não é uma menina! É uma sereia! Fiby, onde ela terá ido? Vamos precisar usar o GPS. Groovy! Bom dia, Sr. Cavalo Marinho! O senhor viu uma sereia com a bola? Oi, Sr. Peixe Espada! Por acaso, viu uma sereia? Senhora Água Viva, viu uma sereia nadando por aqui? Não? Tubarões? É melhor vocês nadarem, crianças! Calma, se tentarmos conversar com eles, alguém fala do baronês? Não, e baleio? Tativa, mas acho que deu certo. Ufa! Nos livramos graças a essa simpática família de tubarões que trouxe três pratos de arroz. Amigos tubarões, estamos procurando uma sereia que levou a nossa bola. Sabem quem é? Eles sabem! Vamos segui-los! É um galeão espanhol autêntico. Ele afundou há séculos. Talvez tenha... Um tesouro? Nossa! Olhem, crianças. É a sereia. E ela tem seus próprios tesouros. É, Phoebe. É a nossa bola. Mas ela não quer devolver. Para ela, é um tesouro. E se deixarmos com ela e trocar por esses colares luxuosos, vocês aceitam? Todos felizes. Mas o melhor de ter uma bola é poder jogar com os amiguinhos. Que aventura marinha legal nós tivemos hoje. E aprendemos que o que não tem valor para uns pode ser um grande tesouro para outros. Adoro mergulhar. É muito divertido e podemos descobrir um mundo encantador embaixo d'água. Olhe só quantos peixes. Olhe! Uma estrela do mar! Que linda! Haha, Phoebe! Procurando sereias de novo? Sereias? Hmm... Não sei, mas com certeza tem muitos caranguejos no fundo do mar. Tibi, sereias não existem. O quê? O que é? Uma sereia? Um tubarão? Espere! É um tubarão bebê. Cadê os pais dele? Não se preocupe, vamos ajudá-lo a encontrá-los. Missão submarina. Encontrar a família tubarão. Nossa! Um peixe palhaço? Vamos perguntar para ele. Ele está com um peixe cirurgião e uma tartaruga. Haha, como no filme Procurando Nemo. Talvez eles saibam alguma coisa. Dory, você viu algum tubarão? Que ideia fantástica, Groovy! Se você se transformar em animais aquáticos, poderá se movimentar embaixo d'água com mais facilidade. Bom, nem sempre. Cavalos marinhos não são lá muito ágeis. Estamos aprendendo muito sobre animais hoje. Vamos perguntar se eles viram tua família, tubarão bebê. Com licença, senhor cavalo marinho, por acaso o senhor viu algum tubarão? Senhora golfinho, viu algum tubarão? Senhor peixe espada? Água viva? Baleia? Não, não se preocupe. Peixes têm memórias muito ruins. Tenho certeza que algum deve ter visto. Só não se lembra. Vamos ter que procurar pistas. Olhe! É uma rede de pesca? Hum... Parecem assustados. Vamos dar uma olhada. Tubarão bebê! Seus pais? Oh, não! Temos que andar rápido. Vamos precisar cortar a rede. Mais rápido. Bom trabalho, pessoal! Você lembra do nome de todos os animais que aprendemos hoje? Caranguejo. Caranguejo. Sim, peixe palhaço, como o Nemo e seu pai. Ótimo! Peixe cirurgião. Tartaruga marinha. Elas vivem mais de 100 anos. Cavalo marinho. Que lindo! Água viva. Cuidado com elas. O inteligente golfinho. Baleia enorme. Tubarão. Que medo! Vamos cuidar dos oceanos para que eles possam todos viver felizes. Oh, que bonitas quando dormem. Que cheirinho delicioso. Parece que o Groove não vai resistir. Não, Groove. Espere até que todos estejam na mesa. Por que não vai acordar a Phoebe? Nada? Talvez deveria tentar de uma forma mais carinhosa. Vamos, Phoebe. É hora de comer. Brócolis é muito saudável, Phoebe. Deveria experimentar. Não, não, Groove. Esse é o prato da Phoebe. Certeza que ela vai gostar. Só precisa dar uma chance. Verdade, crianças? Oh, não. A Phoebe está morrendo de fome. Claro. Não tem forças porque não comeu a verdura. Uau, Groove. Esse brócolis te deu muita força. Não se preocupe, Phoebe. Sempre há uma solução. Mas, como voltamos para casa? Delicioso? Lembrem-se, crianças. As verduras são alimentos muito saudáveis e saborosos que lhes darão toda a energia que precisam para brincar sem parar. O que está acontecendo, Groove? O que está acontecendo, Groove? Não tenha medo. É só chocolate. Bem atento, Phoebe. Bem atento, Phoebe. Parece que o Groove só gosta de verduras. Mamãe e papai parecem bem felizes. Hum, por que será? Parabéns, Phoebe. Você se esforçou muito no colégio. Estamos orgulhosos. Você também se comportou muito bem, Groove. Uau, um videogame. Claro, todo grande esforço tem sua recompensa. Aproveitem. Mas com moderação, hein? Uau, Phoebe. Parece que você gostou. Mas o Groove nem tanto. Hum, brócolis. Hora de comer. Ah, comilões. Adorei que tenham gostado das verduras. Psss, Groove. Não faça muito barulho. E lembre-se, jogue videogame com moderação. Groove está jogando há muito tempo. Deveria parar. Uau, Groove. Maravilhoso. O que aconteceu? Bom, não importa. Reconstrua-o. Que emocionante. Que emocionante. Quem é? É o Enderman? Cuidado. Quero destruir tudo o que você fez. Não. Cuidado. Não. Mais rápido. Vamos, Groove. Você consegue. Groove. Parece que teve um pesadelo. Definitivamente, não é bom jogar tanto tempo. Videogames. Sempre com moderação. E aí, estão indo à praia? Que legal. O que estão levando aí? Um guarda-sol? Uma toalha? Protetor solar? Boia de braço? Brinquedos? Um flutuador? Ótimo! Definitivamente, tem tudo o que precisam para passar um dia genial. Brócolis? Um radiador? Um agasalho? Groove. Essas coisas não servem para ir à praia. Não, Groove. Primeiro tem que passar protetor. Não quer se queimar, não é? Olha, como a Phoebe. Oh, isso parece super divertido. O que é isso? Um tubarão? Oh, ainda bem. Era um golfinho. Os golfinhos são muito simpáticos. Por que não brincam com ele? E aí, crianças? Acho que estão chamando vocês. Nada melhor que um bom café da manhã para começar o dia. Que o diga Groove, que comeu o seu e o da Phoebe. Hora de sair. Phoebe está tão presa em seu novo livro de mistério, que no fim pode chegar atrasada na escola. Quando estamos com pressa, o melhor é o triciclo. Sem congestionamentos, sem poluir, e você ainda faz uma atividade esportiva. Oh, não! O pneu está furado e estamos com muita pressa. Quem teria feito isso? Boa ideia, Phoebe. Este é um mistério para um super detetive. Groovey, Phoebe precisa de uma lupa? Ajude ela. Este é um caso para Phoebe Holmes e Dr. Groovey. Hoje, no Mistério do Pneu Furado. Que buraco! Para encontrar o culpado, a primeira coisa a fazer é procurar pistas. Hum, o que temos aqui? Hum, três pistas. A primeira parece uma pegada de cachorro. A segunda de gente. E a terceira de pássaro. Por qual começamos, crianças? A primeira. Vamos lá, então. Primeira pista. Pegadas de cachorro. Cuidado, Phoebe! Esse cachorro parece suspeito. Temos que interrogá-lo. Groovey, transforme-se em um cachorro e pegue o osso dele. Senhor cachorro, sabe algo sobre o pneu furado do triciclo desta menina? Este cão não é o culpado. Ele tem um álibi. O coitado está preso por uma corrente. Não consegue sair do jardim. Nossa, está tarde. Temos que andar logo. A pista 1 não era boa. Vamos à pista 2. Segunda pista. Pegadas de gente. Não temos tempo a perder. Vamos em frente com a pista 3. Terceira pista. Pegadas de pássaros. Mistério resolvido. Foi este pica-pau que furou o pneu com o bico. É, elementar, meu caro Groovey. Vamos lá, crianças. Não temos tempo a perder. O mistério foi resolvido, mas não o problema. Não podemos usar o triciclo. E vocês têm que chegar na escola dentro do horário? Estão pensando o mesmo que eu? Ufa, nossa. Crianças, lembrem-se. Para chegar em qualquer lugar na hora, é preciso sair com tempo o suficiente. Nunca se sabe o que pode acontecer pelo caminho. Não precisa de pistas para saber que esta confusão foi ideia da FIB. Elementar, minhas queridas crianças. Bom dia, crianças. Trouxe vocês aqui para aprendermos as cores todos juntos. FIB, vamos lembrar o que você aprendeu na escola. Groovey, preste atenção. Temos seis baldes de tintas de cores diferentes. Vermelho, laranja, amarelo, verde. Exatamente, Groovey. Você é verde e amarelo também. Azul e rosa. Temos também desenhos de seis animais. Raposa. Sapo. Pintinho. Joaninha. Flamingo. E tubarão. Como o tubarão bebê. Animais são muito legais. Você sabe a cor de cada animal? Groovey. Transforme-se em um pincel e ajude a FIB a pintar os desenhos com a cor certa. Hum, vermelho? Qual desses animais é vermelho? Ha, ha, ha. Exato. A joaninha vermelha. Groovey. Agora o laranja. Hum, qual deles será? Sim, muito bem, FIB. A raposa é laranja. Amarelo. Groovey. Sua vez de tentar. Qual animal é amarelo? Não, não, Groovey. Flamingos não são amarelos. Crianças, ajudem ele. Ha, ha. É isso. Os pintinhos são amarelos. É a vez do verde. Ha, ha. Sim, Groovey. Você é verde. Que outro animal também é verde? Sim, o sapo. Azul. Como um bebê tubarão, sim. Sobrou apenas uma cor. De que cor é o flamingo? Exato. Rosa. Muito bem, Groovey. Hum, acho que vocês conhecem bem as cores. Querem tentar com as frutas agora? Groovey. Agora, só você. Pode ser com um pouco de ajuda também. Temos tangerina, morango, banana, cranberries, pitaya e kiwi. De que cor são as tangerinas? Exato. Tangerinas são laranjas. E os morangos? Ha, ha. Muito bem. São vermelhos. E as bananas? Amarelo. Isso mesmo. E os pequenos cranberries? Ha, ha. Azul. E time? Falta só um. A pitaia. Muito bem, crianças. Rosa. Ótimo, crianças. Última vez. Vermelho, como uma joaninha ou um morango. Laranja, como a linda raposa ou a deliciosa tangerina. Amarelo, como os pintinhos ou as bananas. Verde, como um sapo ou o interior de um kiwi. Claro. E brócoli. Azul, como o tubarão bebê ou os cranberries. E rosa, como o flamingo ou a pitaia. Ha, ha. E como o pops. Como é divertido aprender. E aí, crianças. Por que estão chateadas? Vamos sair para brincar? Podemos aprender a contar. Será muito divertido. Ok, crianças. Vamos aprender a contar. Um. Temos um groovy. E uma fib. O que mais? Um cachorro. É isso. Agora, o dois. Temos dois. Exato. Duas flores. Uma. E duas. Muito bem. Vamos ver. Qual o próximo número? Três. Perfeito. Um. Dois. Três. Isso aí. O próximo número é quatro. Ali. Olha, são quatro pinguins. Um. Dois. Três. Quatro. Bom. Qual o próximo número, crianças? Ha, ha, ha. Exato. Cinco. Cinco bebês tubarões. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. O próximo número, seis. Olhem para o céu. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Vamos lá, Phoebe. Você tem que pegar sete patinhos dentro do tempo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Oh! Ha, ha, ha. Sete. Tenha uma ideia para contar até oito. Hey, Groovy. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Agora vamos contar até nove. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E nove. Ha, ha. E dez. Que divertido. Vocês acham que conseguem lembrar todos os números? Sua vez de contar sozinhos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Muito bem. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. Agora eu sei o ABC. E vou cantar com você. E vou cantar com você. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. Agora eu sei o ABC. E vou cantar com você. Agora eu sei o ABC. E vou cantar com você. Está dormindo, está dormindo Irmão João, irmão João Os sinos a tocar, os sinos a tocar Din, 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 din Din, din, din Tá dormindo, está dormindo Irmão João, irmão João Os sinos a tocar, os sinos a tocar Din, 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 din Está dormindo, está dormindo Irmão João, irmão João Os sinos a tocar, os sinos a tocar Din, din, dom, din, din, dom Está dormindo, está dormindo Irmão João, irmão João Os sinos a tocar, os sinos a tocar Din, din, dom, din, din, dom Din, 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 din Obrigado.